Oiê! Hoje eu vim aqui compartilhar com você a minha experiência com o curso Comunicador Confiante do Projeto Destrava. Por meio do curso eu fui descobrindo as minhas travas, os empecilhos e as barreiras que eu tinha na minha vida para me comunicar de maneira assertiva e efetiva. Nós somos seres que estamos em constante relação, constante comunicação uns com os outros. Então é sempre importante, tanto na nossa casa quanto aqui nas redes sociais, a gente aprender a se comunicar de forma correta. E foi tudo isso que eu tive no curso do Comunicador Confiante. Foi lá que além da teoria que a gente recebe de montão, foi para a prática, praticando tudo aquilo que era barreira na minha vida como a vergonha, o medo, a insegurança. Então para mim foi muito importante, é algo que realmente mudou a minha vida. Sou muito grata ao Projeto Destrava, agradeço muito o amor, agradeço muito a Carol por todo o apoio, por toda a confiança e todo o companheirismo. Então gente, simplesmente, bora se comunicar!